Vamos de mais informação, olha, a construção da ponte sobre o rio Guaporé ligando o Brasil e Bolívia gera expectativa de empresários brasileiros e bolivianos. A construção da ponte sobre o rio Guaporé ligando o Brasil à Bolívia é o sonho de empresários brasileiros e do país vizinho. A consolidação do projeto desperta interesse econômico e promete impulsionar o agronegócio do estado de Rondônia. É a realização de um sonho. Por quê? Porque a ponte aproxima pessoas, ela aproxima mercado, ela dá viabilidade em negócios. E agora a Bolívia está com uma nova expansão agrícola e só dá viabilidade via Porto Velho, via Rondônia, via Brasil. Todos nós saímos ganhando, seja a população, através da geração de empregos, seja o governo estadual, municipal, estadual e federal, através de dividendos, através dos impostos. Então todos nós saímos ganhando. Para empresários bolivianos, a construção da ponte binacional representa, além do desenvolvimento econômico das regiões de fronteira, o cumprimento de um compromisso histórico por parte do Brasil, o Tratado de Petrópolis. Hoje, este ponte significaria um grande passo para a integração comercial e o desenvolvimento das duas regiões de fronteira, permitindo a nós promover o que nós chamamos o Corredor Norte Boliviano, integrando-nos ao Oceano Atlântico, através dos portos de Porto Velho e de Manaus, além de alcançar objetivos em comum com o Brasil, que promovam as economias e o desenvolvimento dos estados brasileiros, vecinhos à Bolívia e da Bolívia toda, particularmente dos departamentos de Beni e Pando, através de agricultura, pecuária e indústria. Ainda há um impasse pela possível construção da ponte pelo lado de Guajaramirim, fronteira com a Bolívia, e o lado de Costa Marques, que também dá acesso à Bolívia. Mas aí, do lado da Bolívia, precisa fazer um pouco de aterro. E se fizer a ponte mais abaixo, abaixo de Costa Marques, nos 30 quilômetros, em torno de 2 mil metros abaixo do Forte Príncipe, aí é 450 metros de largura. Mas aí tem uma vantagem. O rio é todo pedra, grandes blocos de pedra, a estrutura fica bem mais econômica, e do lado da Bolívia já tem a estrada feita. Nós aqui na Bolívia temos aberturado fronteira agrícola, são 5,8 milhões de hectares para trabalhar, e nós estamos precisando de insumos, é de maquinária, é de calcário, é de adubo. Isso aí é bem mais em conta para nós, os insumos que vêm do Brasil, quando se passam por Costa Marques, por isso que é muito importante a ponte, em Costa Marques, no rio Guaporé. E essa produção que vai ser gerada aqui no estado do Beni, vai ter que ser exportada para o mundo, e naturalmente, ela tem que ir pelos portos de Porto Velho. Então, todo mundo vai sair ganhando, ganha Rondônia, ganha o Beni, por isso que é muito importante a construção dessa ponte. Porque a Bolívia tem interesse de escoar seus produtos pela calha do rio Amazonas, e passa pelo porto de Porto Velho, sem dúvida nenhuma, além de atender o eixo da 364, atendendo não só Rondônia, como Mato Grosso, atende também o Acre, essa ponte, com certeza, vai facilitar o atendimento do Acre, e do Equador, o mercado do Equador, do Peru, por que não? Portanto, senhores, acho que a construção dessa ponte, Brasil-Bolívia por Guajarabirim, é algo que eu vou tratar com o presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, e tudo indica que ele vai a Rondônia já, a meu pedido. E parece que Guajarabirim, será um momento oportuno para nós tratarmos disso, porque a Bolívia e o Brasil e o Rondônia precisam disso. A viabilidade econômica abrange os dois países. Só para se ter uma ideia, hoje a saca de milho é vendida no Brasil a 42 reais, sendo que na Bolívia o produto é comercializado a 100 reais. A ponte deverá ter uma extensão de 540 metros e vai encurtar a distância e as despesas com o escoamento dos produtos. O custo do projeto deve ficar em torno de 35 milhões de reais. Nesse sentido, este puente é vital para que se possa desenvolver justamente esta logística e também para que o desenvolvimento agropecuário, agroindustrial e industrial da zona norte de Bolívia possa ter como principais mercados o norte do Brasil, o norte do Perú e, através do Brasil, poder sair também aos mercados de ultramar utilizando o rio Amazonas, Manaus e o rio Portobello. Bom, está aí agora a disputa. Via Costa Marques ou via Guajara-Mirim é que vamos ter essa ligação com a Bolívia e, evidentemente, com o restante da América do Sul. Na verdade, para nós, de Rondônia, o fundamental é que saia essa ponte. O César Cassol e outros aí, vocês viram, defendem a saída por Costa Marques porque acreditam de que haverá menores custos e encurtando distâncias. A gente não vai entrar nessa discussão. Agora, ninguém é uma ilha. Nós precisamos estar conectados com o resto do Brasil, como já estamos, e com os países que fazem fronteira com a gente. E aí ganhando a América Latina toda. Então, é preciso que alguma coisa seja feita. Que se levante a bandeira da melhor saída, como eu disse, aos que defendem por Costa Marques, aos que defendem por Guajara-Mirim, mas o importante é que se façam os estudos necessários. Aquilo que vai custar menos, aquilo que vai encurtar distâncias, aquilo que vai efetivamente atender especialmente os grandes negócios que precisam ser feitos pelos dois países. Brasil e Bolívia. Vamos aguardar que tudo isso saia do debate, saia do papel e vire uma realidade.